Creio que todos já conhecem o poderoso Leão de Atlas, mas e se eu dissesse que eles voltaram a vida? Ficou curioso? Então não saia deste vídeo, você está no canal Papo Variado. O Leão de Atlas é uma subespécie de leão muito peculiar, é a maior subespécie de leão e é a mais imponente que já existiu. Extintos há quase um século devido à degradação do ser humano ao seu habitat e também com a ajuda do Império Romano que pegava esses poderosos animais para servirem de espetáculo no Coliseu Romano, sendo alvo de caçadas excessivas, os leões de Atlas praticamente desapareceram da natureza e estima-se que pouco menos de cem leões de Atlas ainda existem e vivem em cativeiro. Mas, para nossa felicidade, isso mudou. Em maio, esta subespécie ganhou dois representantes, um macho e uma feita. Eles nasceram em um zoológico, em Divukralov, na República Tcheca. Segundo a agência de notícias Associated Press, os pequenos deram os primeiros passos nos últimos dias com a ajuda da mãe, e o nome da mãe desses leãozinhos é Kalila. Especialistas afirmam que não é viável a reintrodução desses animais no seu habitat de origem, pois os leões estariam sujeitos às mesmas causas que os levaram à extinção da última vez, pois hoje em dia o habitat desses leões é realmente muito povoado e com a escassez de alimentos levaria os leões a saírem se alimentando dos gados dos fazendeiros, o que novamente traria consequências terríveis como foi no passado. Com certeza a escassez de alimentos levariam os leões a invadir áreas habitadas e com certeza seriam eliminados, acabando assim com os últimos representantes dessa espécie. Nenhum animal deve ser extinto. É um crime terrível dar fim a uma espécie de animal tão incrível como a espécie do leão de águas. Vamos torcer para que os envolvidos façam um excelente trabalho e esses animais consigam dar a volta por cima e que essa subespécie volte a ser abundante novamente e consigam se reestabelecer novamente na natureza. Mas já aviso de antemão, se esse projeto for feito de qualquer maneira e não for em uma reserva, logo logo esses leões serão caçados por caçadores ilegais novamente, por isso é preciso um projeto incrível para que isso não aconteça. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não esqueça de dar a sua opinião nos comentários abaixo. E se você estiver achando que essa notícia é fake, nós aqui do canal Papo Variado a conferimos em diversos sites. E iremos deixar os links para que vocês mesmos confiram aqui na descrição. E é isso pessoal, recado dado, até a próxima. E é isso pessoal, recado. E é isso pessoal. E é isso pessoal. Obrigado.